Você é a maior paixão Como se fosse um passarinho devido no espaço Abrindo o ninho dos meus braços te mandei forçar Assim como Deus criou inverno e primavera Ex-mulher e homem, a bela e a fera Criou o meu peito só pra te amar Assim como Deus criou inverno e primavera Ex-mulher e homem, a bela e a fera Criou o meu peito só pra te amar Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo criou vida ao conhecê-la Nos meus braços quero ver-la Fiz um céu pra você ser minha estrela Você é o melhor domingo de sol e calor É praça viva incendiando o meu coração Seu corpo se entranha no meu como se fosse a vida Fazendo a luz mais colorida em minha escuridão E quem amar alguém assim vira um leão tomado Um tigre sem garras, um peixe pisgado A vida é pequena pra tanta paixão E quem amar alguém assim vira um leão tomado Um tigre sem garras, um peixe pisgado A vida é pequena pra tanta paixão Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo criou vida ao conhecê-la Nos meus braços quero vê-la Fiz um céu pra você ser minha estrela Diga que você não vai embora Diga que esse adeus é uma mentira Diga que você ainda me adora E que esse corpo ainda é meu Diga que eu tô mentindo Diga aquilo que preciso ouvir Diga qualquer coisa que me toca Me provoca sem tentar fugir Diga que é de mim que você gosta E faço parte do seu jogo Diga que em mim você aposta E põe a sua mão no cor Diga, diga, negra o mentindo Diga que esse amor é pra valer Diga que sem mim você não presta Desespera e quer morrer Me leva pra cama Me ama, me engana Que eu gosto Me peça mais um beijo E mata meu desejo Que eu gosto Me leva pra cama Me ama, me engana Que eu gosto Me peça mais um beijo E mata meu desejo Que eu gosto Diga que é de mim que você gosta E faço parte do seu jogo Diga que em mim você aposta E põe a sua mão no fogo Diga, mesmo mentindo Diga que esse amor é pra valer Diga que sem mim você não presta Desespera e quer morrer Me leva pra cama Me ama, me engana Que eu gosto Me peça mais um beijo E mata meu desejo Que eu gosto Me leva pra cama Me ama, me engana Que eu gosto Me peça mais um beijo E mata meu desejo Que eu gosto Me ama, me engana 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 Pra viver a vida Vida dividida E acima de tudo Que trouxe Que trouxe você De que forma vai sobreviver Essa flor que meu Deus Fez nascer Se os olhos Às vezes não dormem Na esperança De um novo dia Pra viver a vida Pra viver a vida Vida dividida Vida dividida E acima de tudo Teu vida vai ser Pra viver a vida Vida dividida Que acima de tudo Que acima de tudo Me trouxe você Pra viver a vida Pra viver a vida Vida dividida Que acima de tudo Que acima de tudo Teu vida vai ser Pra viver a vida Vida dividida Vida dividida Que acima de tudo Me trouxe você Pra viver a vida Me trouxe você Pra viver a vida Vida dividida Vida dividida Vida dividida Que acima de tudo Me trouxe você Dover Música 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 Fala o que passou Digo que acabou Digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que te quero, eu amo de saudade Sem você aqui, eu amo de saudade Sem você aqui Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que esqueceu, que não quer me ver Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Fala o que esqueceu, que não quer me ver Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que te quero, eu amo de saudade Eu amo de saudade Sem você aqui Eu amo de saudade Sem você aqui Eu amo de saudade Sem você aqui Sem você aqui Somos sementes do amor Somos filhos do prazer Nos amamos sem saber Que tudo estava escrito E o nosso amor tão bonito Tinha que acontecer Bendita seja aquela noite Que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria Tudo estava programado Hoje é fácil perceber Hoje é fácil perceber Que um casal sem saber Fazia você Fazia você pra mim E um outro casal enfim Fazia eu pra você Bendita seja eu pra você Bendita seja aquela noite Que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassem Se eles não se amassem Você não existiria Eu não te amaria Eu não te amaria Se eles não se amaria Se eles não se amassem Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria Se eles não se amassem 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 Quando acordei pela manhã Senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sono bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura destes beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo E no delírio do desejo Nem um pouco mais dormimos Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E neste fogo da paixão Vivemos 24 horas Sem sair de nossa alcova Este prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura destes beijos Só você não vê Por causa de você Dizem que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonho que não tem Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você Eu te quero tanto Tanto que eu nem sei dizer E a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te poder dizer Enfim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Só você não vê Por causa de você Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonho que não tem Sonho que não tem Sonho que não tem Sonho que não tem Luzes da cidade Eu não sou ninguém sem você, e não a você sem mim Eu não sou ninguém sem você, e não a você sem mim Eu queria ser a cama que ela deita Eu queria ser seu primeiro amor Eu também queria ser seu travesseiro Pra encostar o rosto da mais linda flor Eu queria ser o homem que ela ama, que ganha seus beijos e abraço apertado Eu também queria ser seu travesseiro Pra encostar o rosto da mais linda flor Mulher maravilha, modelo do mundo É uma pirâmide de muito sucesso Para o mundo inteiro, é belo cantando Cair nos seus braços Para Deus eu peço Ela vai à praia bronzear seu corpo Eu queria ser seu travesseiro de areteia Pra colar no corpo da mulher mais linda De perno nem de perto Um corpo de sedeia A mulher modelo A mulher modelo Não pode ser minha Meu peito no mundo Sonhando acordado Na face da terra Na face da terra Eu sou tão pequeno Sou menos que nada Sou pobre coitado Mulher maravilha, modelo do mundo É uma pirâmide de muito sucesso Para o mundo inteiro, é belo cantando Cair nos seus braços Para Deus eu peço Eu confesso, já estou cansado De ser enganado Com tanto sinistro Não sou parte integrante do crime E o próprio regime Nos leva ao abismo Se alcançamos as margens do incerto Foram os decretos da incompetência Paralucando sem nada de louco Alancando sem nada de louco Me leva ao povo A grande falência Não aborte os teus ideais Não aborte os teus ideais No ventre da covardia Baralucando sem nada de louco Baralucando sem nada de louco Baralucando sem nada de louco Na verdade Não é utopia Não é utopia Os camuflados de samaritanos Nós estão levando a fatalidade Ignorando o causto da fome Tirando do homem a prioridade O operário do lucro é expoente E a parte excelente Não lhe é revertida Se aderirmos aos jogos políticos Seremos síndicos da massa A vida Não aborte os teus ideais No ventre da covardia Baralucando sem nada de louco Paralucando sem nada de louco Temgonha blindês E a liberdade Não é utopia Não aborte os teus ideais No ventre e na covardia A luta empunhando a verdade E a liberdade Não é utopia Não aborte os teus ideais No ventre e na covardia A luta empunhando a verdade O sonho que tive esta noite Foi um exemplo de amor Sonhei que na praia de serra Eu caminhava com o nosso Senhor Ao longo da praia de serra Quis o Senhor me mostrar Sem as por mim esquecidas De tudo que fiz nesta vida Ele me fez recordar Sei nessas horas felizes Que a vez era tanta Era a hora da serra Por onde eu havia passado Ficaram dois pares E rastros da areia Então o Senhor me falar Em seus belos momentos passados Para guiar os meus passos Eu caminhava a seu lado Porém a pátria de pé Tinha que aparecer Quando passavam as cenas Quando passavam as cenas Das horas mais tristes De todo o meu ser Então ao Senhor reclamei Se o bem de seu lastro ficou Quando eu mais precisava Quando eu sofri e chorava O Senhor me abandonou Naquele estante sagrado Que ele abraçou Me dizendo assim Pulsei Usei a coroa de espelhos Morri numa cruz E duvidas de mim Tira este rastro, salve Ouça o que vou lhe dizer Nas suas horas de angústias Eu carregava você Eu te amo Ouça o que vou lhe dizer Eu te amo E eu te amo Você me esqueça Eu te amo Eita espinheira danada que o pobre atravessa pra sobreviver Fique com a carga nas costas e as dores que sente não pode dizer Sonha com as belas promessas da gente importante que tem ao redor Quando entrar o fulano, sair o ciclão será bem melhor Mas entrar e sair o fulano ainda é pior Esse é meu corpidão, mas eu não me engano, pois Deus é maior O mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé Eita que gente danada que esquece de vez a palavra cristã Ah, eu queria saber, é se Deus desangasse e voltasse amanhã Seria um Deus nos aguda, um monte de Judas querendo perdão Com tanta gente grau, implorando ajuda com a Bíblia na mão Mas a esperança e a esperança e a coisa muda, não tem solução Nem tudo que a gente estuda, se agarra e segura e rebenta no chão O mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui Ontem ela voltou a me procurar Pediu de joelho o meu perdão Andei dos seus olhos tristes o branco rola Mas eu disse não, somente não Por Deus, eu quis perdoar, mas não fui capaz Da boca pra fora, eu perdoaria Mas meu coração, jamais Como eu poderia perdoar a queda Que em minha vida, só me maltratou Como eu poderia, arrancar a mágoa Do meu coração, que ela enganou Chorando por dentro, sorrindo por fora Eu mandei embora, meu antigo amor Quando ela saiu, eu fechei a porta Vejei seu retrato e chorei de dor Como eu poderia, perdoar a queda Que em minha vida, só me maltratou Como eu poderia, arrancar a queda Do meu coração, que ela enganou Chorando por dentro, sorrindo por fora Eu mandei embora, meu antigo amor Quando ela saiu, eu fechei a porta Vejei seu retrato e chorei de dor Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em coito Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em coito Que bate e desmonta Quero me sentir feliz Exalado de quem tanto quis Aqueça o coração desse cowboy Oh, 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 oh Aperte forte minha mão Me cubra inteiro de emoção Conquiste o coração desse cowboy Oh, oh, oh Vou ter que usar meu laço Te laçar do meu abraço Te contar a minha história De cabeça e minha história Vou montar o meu cavalo Louco pra avançar a solidão Quero tomar esta fera Ouvindo o grito da galera Se eu ganhar seu coração Amor deste pião já era Quem chegar depois é tarde Querendo falar sobre paixão Tem jeito não Tem jeito não O coração deste pião é seu Tem jeito não Eu sou mais eu Tem jeito não O coração deste pião é seu Vou ter que usar meu laço Te laçar do meu abraço Te contar a minha história De cabeça e sua história Vou montar o meu cavalo Louco pra avançar a solidão Quero tomar esta fera Ouvindo o grito da galera Se eu ganhar seu coração Amor deste pião já era Quem chegar depois é tarde Querendo falar sobre paixão Tem jeito não Tem jeito não O coração deste pião é seu Tem jeito não Eu sou mais eu Tem jeito não O coração deste pião é seu 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 Amém. 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 Amém.